Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundo imobiliário tem fundo que está de graça, fundo de tijolo principalmente que eu adoro inclusive, a maior parte da minha carteira é fundo de tijolo, eu trouxe aqui 3 fundos muito bons na minha opinião, fundos que estão aí né, tiveram queda, teve fundo que caiu 30%, quer dizer, está descontado e é um bom fundo. Agora, vou falar aqui, eu estou focando em tijolos, ok pessoal? Fundo de tijolo, mas antes de eu começar, se faz sentido meu amor, dá o seu like no vídeo, vamos compartilhar esse conteúdo, vamos fortalecer aqui o canal porque eu conto muito com vocês, aliás Renan, queremos chegar em 300 mil inscritos, não é isso? Vai chegar. Nós vamos chegar, então vem aqui você que está chegando, já se inscreve no canal e ativa o sino, por quê? Porque vai chegar novos vídeos para você e tem que estudar, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho por que ter fundos imobiliários, uma forma mais fácil, mais barata de você se expor ao setor imobiliário. Tem um gestor, imagina assim, tem um fundo imobiliário ali, tem vários cotistas, eu sei outras pessoas, que investimos nesse fundo, você pode investir a partir de 10, 15 reais, hoje 100 reais, em bons fundos, e aí tem um gestor, que é muito importante, a administração, que cuida desses fundos para nós e a gente recebe aluguéis isentos de imposto de renda todo mês. Então, todo mês você vai ver um dinheirinho caindo no teu bolso, quanto mais você juntar, melhor para a sua aposentadoria. Então, investiu no fundo, tenha constância, disciplina, investir todos os meses, caiu meus dividendos, reinveste, não fica tirando todo o seu dinheiro, não vai gastando, enfim, e daí você não vai ter acúmulo de patrimônio. Fundo imobiliário, meu amor, é para renda passiva, é para você ter dinheiro no bolso passiva, renda passiva caindo no teu bolso, sem trabalhar. Agora, ah Carol, mas então você está dizendo que não precisa trabalhar? Não, precisa trabalhar, mas se você investir em fundo imobiliário, no fundo vai cair essa renda passiva, essa grana no seu bolso, você vai dormir ganhando dinheiro, tá certo? E acordar gastando dinheiro, esse que é o fato. Agora, laje, caiu muito nesses anos, nesses dois últimos anos, apanhou demais. Né, por quê? Home office. Muitos ficaram em home office, nas suas casas trabalhando, e está voltando agora. E a gente sabe que tem fundo que caiu 30%, já tem um upside, ou seja, já tem chance de subir na ganhada aí de 30%, porque descontou 30% e ganha na subida, mas pode valorizar mais ainda. Então, gente, você tem que ter visão de longo prazo. Não é para ficar brincando venda, venda, compra, compra, venda, 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 não é para isso. Tá legal? E vamos ao nosso primeiro fundo, muita gente está comentando, é o JSRE11, tá, gente? Esse fundo é do tipo tijolo, é do tipo híbrido, a administração é feita pelo Banco Safra, que é um banco muito conhecido, por sinal, é um banco de rico. Né, Renan? A pessoa fala Safra, você já... Opa! Eu já acho que é rico. Nossa senhora, família mais rica do Brasil. Se quiser sentar aqui na mesa, a gente até traz café, bolo, traz tudo. Então, boa administração. Olhando para o investidor 10, coloca para mim, Renanzinho, o que a gente vê? A cotação dele, R$74 hoje, você investe com R$74,96, pagou o dividendírio aí, ó, 7,75%. E vamos falar do PVP abaixo de 1, 0,66, volta para cá. O preço da cota do fundo perante o valor do patrimônio, que esse fundo tem, está barato, está acima de 1. Está 0,66, praticamente aí, com 40% de desconto, um baita fundo. Então, para mim, descontado, tá? Liquidez de ar é uma boa liquidez, mantém aí na tela, olha lá, 2,09 milhões é uma boa liquidez, é negociável, né? Ou seja, tem comprador, tem como vender e negociar. E tem uma valorização aí nos últimos 12 meses de 3,64%. Se você olhar aqui, na cotação do fundo, olha lá, né? Você vê a cota muito descontada aqui embaixo, já foi muito mais alta, tá, gente? Então, para mim, é um fundo bom. A gente vai falar um pouquinho, volta para mim, de segmento híbrido. Ou seja, é um fundo que pode investir em galpão, pode investir também em CRIs, caso ele ache legal, caso ele veja uma oportunidade. Por isso que a gente fala que a gestão dele também é do tipo ativa. O que é ativa, Carol? Tem muita gente que não sabe. É quando o gestor, né, do fundo, ele fala, opa, vou mudar aqui a tendência do fundo. Vou mudar de galpão, vou mudar, vou investir de repente em papel. E esse fundo pode fazer isso ativamente. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Só que é o seguinte, se o fundo rende 10% e cobra 1, tá legal, é melhor do que render 5 e cobrar meio. Entendeu? Porque vai render, você tem que se preocupar com a rentabilidade do fundo. Não a taxa de administração só. Eu quero rentabilidade, eu quero fundo rentável, tá certo? E olha lá, pagou o último rendimento, 0,46, também pagou. CDC, repõe essa tela para mim. A gente vê aqui, olha lá, os dividendos, né? Ele pagou aqui 0,46 em abril de 2023. Nos últimos 5 anos, ele paga dividendos. A gente vê aqui pela piramidezinha, né, pela linha azul que está aqui. E mantendo aqui ainda, Renanzinho, bota essa tela, tem aí 7 ativos. A gente vê que 6 são em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, olha lá. Edifício Paulista, tem aqui Torre Merbol, Edifício Paulista, Torre Boni aqui em São Paulo, Tower Bridge Corporation aqui em São Paulo também, Edifício Praia de Botafogo, volta pra cá. Fundo, ele tem duas capitais. E são duas capitais grandes, duas capitais que mandam muito na economia do país. E são bons imóveis, ou seja, multimóvel, bons inquilinos, tá barato e ainda bem diversificados em capital. Tá certo? Porque eu quero saber a localização do imóvel. É boa? Vai alugar? Não vai? É valorizar? Tem que olhar isso. Tá certo, gente? E agora sim, vamos pro segundo fundo, que é quem? É o XPLG11. Mas Carol, todo mundo investe nesse fundo. Carol, todo mundo fala desse fundo. É lógico. Fundo bom. Fundo que tem excelentes galpões, tá barato, tá com desconto, é lógico que os investidores vão olhar. Eu mesma enchi o carrinho de XPLG11 recentemente. E vamos falar um pouquinho dele aqui? Olha lá. É um setor, ele tá no setor de galpão, é o segundo maior fundo imobiliário da Bolsa. E olha o que a gente vê, a cotação hoje, quero investir, quero ter uma cota, eu posso? Pode. 105 reais e 80 centavos, pagou, divida em GILD, 8,25%. E olha o PVP, volta pra cá, abaixo de 1. Sabe quanto que você vai vender esse fundo abaixo de 1? Talvez, muito difícil lá na frente, tá gente? Então tá com desconto aí, quase 10% de desconto. E aí eu te pergunto, você vai vender esse fundo? Eu não vendo, tá? Eu continuo com ele na carteira. Tem uma boa liquidez, liquidez de 3,30 milhões, ou seja, super negociável e teve valorização, que é importante aí nos últimos 12 meses, de 21,09. Se a gente descer aqui, a gente vê a cotação, olha lá, ele despenca em 2020, né? Como na pandemia os galpões também sofreram, já volta a subir, né? Oscila menos, só que aqui ainda tá longe do topo histórico. A gente vê no final, a cota ainda descontada do topo histórico, tá certo? Volta pra cá, XP por trás do fundo, excelente gestão. A gente vê aqui também no setor logístico, indústria, galpões, fica aqui em mim. E olha lá, a gestão ativa, como eu expliquei lá no primeiro fundo que a gente falou. Taxa de administração 0,95% ao ano, agora, importante. Vacância. Quanto que tá vago desse fundo? 6,80%. Se tivesse mais vacância, ou seja, quanto mais vacância, mais vago, pior é. Tá 6,80%. Carol, você tá desesperado? Não! Não, pra mim é uma vacância super aceitável pro fundo. Daqui a pouco vai ter gente querendo entrar na fila, tá? E aí a gente vê aqui, o valor patrimonial, 3,08 bilhões, é muita coisa, tá gente? E o último rendimento, 0,74. Centavos, mantenha aí na tela, por favor, essa tela. Coloca pra mim. A gente vê aqui, ó, pagou 0,74 em abril de 2023. Então, paga dividendos, recorrentes, pros cotistas, que é algo que a gente gosta muito. Agora, volta pra cá, eu quero saber, quais são esses galpões? Estão bem localizados? Tá diversificado? Olha na tela, põe pra mim, Renanzinho, olha isso, colorido, né? Tem 6 em São Paulo, Pernambuco tem 4, Rio Grande do Sul 1, Santa Catarina 1, Rio 1 e Minas Gerais 1. E aí a gente vê aqui alguns ativos, né? Condomínio Multimodal, em Pernambuco, Leroy aqui em São Paulo, Panasonic em Minas. A gente vê aqui, ó, Centro Logístico Cajamar aqui em São Paulo. Então, bem localizados, bons imóveis e pra mim, fundo que vale na minha aposentadoria com tranquilidade. Antes de falar o terceiro, que eu também gosto, tem um carteira e recentemente eu comprei, eu quero falar pra você da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Sem enrolação aqui, vamos falar rápido. Não é curso, não é esses cursos que você vê na internet, ah, vai ficar milionário em 10 dias, tem nada a ver com isso, tá gente? É que eu gosto da verdade. Então, é uma comunidade, aula gratuita tem lá dentro, renda fixa, renda variável, imposto de renda, Estados Unidos, como investir, você tem tudo, de graça, tá? Mas eu quero pegar na tua mão, eu quero que você venha comigo pra aprender a investir, porque eu vou puxar tua orelha, isso é fato, tá? Então, você vai ter lá a carteira recomendada, tô começando agora, carteira de FIIs, quais são os melhores FIIs pra comprar? Ações. Você vai ganhar uma planilha de organização financeira, fácil, simples de mexer, rebalanceamento de carteira, que é importante pra você saber diversificar, estratégiar o seu patrimônio, e um ano de acesso exclusivo no aplicativo Aquilu, de graça, que é pra você declarar imposto de renda com mais facilidade. Você que tem dificuldade, não vai ter mais, vai lá, super prático, super simples, tá legal? E agora, sim, vou deixar aqui na descrição, Renanzito, link, clicou, você já vai ter acesso, já vai lá ver a comunidade, veja se faz sentido, eu tô aqui com vocês. Terceiro fundo imobiliário, é ele, é o VISC11, Carola, mas tá todo mundo falando dele, baita fundo, fundo do tipo tijolo, fundo que investe em bons shoppings, shopping, entretenimento do brasileiro, vai continuar sendo. Eu fui no shopping outro dia e vi a galera lá, na praça de alimentação, no cinema, eu odeio shopping, eu só gosto de investir em shopping, entendeu, Renan? Não gosto de shopping, sou a única mulher no mundo, talvez. Você gosta de ganhar dinheiro do shopping, não gastar no shopping. Só, não suporto em shopping, só no cinema, mas não gosto de shopping. E é raro isso. Por isso que eu falo, eu sou uma mulher exemplar, uma mulher que todo homem quer ter. Por quê? Porque não gasta dinheiro no shopping. Siga um exemplo dela, mulher. Bota pra mim, olha lá, Visc 11 aqui no Investidor 10, a gente vê aqui o PVP descontado, 0,92, abaixo de 1. Liquidez diária em 2,41 milhões, excelente liquidez. E valorização, olha só, tá valorizando, 24,07%. Quando a gente vê aqui a cotação, apanhou muito, sem dúvida, na pandemia, ainda recuperando devagar, aqui em 2021, mas já vem subindo. Graças a Deus e, olha, mas a cota ainda tá descontada aqui em 2013, a gente tá vendo aqui nos últimos 5 anos. Volta pra cá, segmento shopping, só foco em shopping, só investe em shopping, tá, gente? A gestão também é ativa, taxa de 1,35% ao ano de administração, vacância também em 6,80%, e, olha o patrimônio, 2,31 bilhões de reais, é uma bela grana. Pagou o último rendimento, 0,82 centavos, olha lá, até marquei aqui, em abril de 2023, a gente tá vendo aqui, pagou, né, 0,82 centavos, tá com um dividendo interessante, atual de 8,04%, e o dividendo em médio em 5 anos, 6,53%. Agora, vamos dar uma olhadinha nos shoppings? Lista de imóveis, olha só que a gente vê que colorido, né, tem bastante shopping, tem 4 no Rio, 4 em São Paulo, Ceará tem 2, Santa Catarina tem 2, Rondônia é 1, Mato Grosso 1, Pernambuco 1, Espírito Santo também tem 1, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná, um shopping a gente vê aqui, ó. Shopping quem? Iguatemi, bandeira fortíssima, Shopping Cristal, no estado do Paraná, aí a gente vê Minas Shopping aqui, ou seja, Shopping Pátio Belém, que é o mais conhecido lá, volta pra cá. Bandeira Iguatemi, meu amigo, vai lá no Iguatemi, vê as lojas que tem aqui em São Paulo, e o preço das coisas, é shopping de bandeira cara, é shopping de bandeira boa, tá legal? Então, meu amor, são fundos que eu vou levar pra minha aposentadoria, tá certo? São fundos que eu invisto, tenho carteira, e 2 aqui, eu comprei bastante recentemente, que é o XPLG e o VISC11, tá certo? Agora você aí, faz o seguinte, Ana, vamos perguntar pra galera qual fundo imobiliário elas mais gostam pra investir? Qual é o seu favorito? Qual é o favorito? Qual o seu fundo imobiliário que você fala, ah, esse aqui eu vou sentar e vou ganhar dinheiro? E é pra comentar. E é pra comentar, aqui embaixo. Não é só pensar não, é pra comentar, tem que chegar e escrever, e comentar, e clicar pra comentar. Pensou, já escreve. Isso mesmo. Comenta aqui embaixo comigo, tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou a Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.